Fala, pessoal! Tudo bem? Professor Angélica chegando aqui agora. É muito prazer saber que você tá aí. Hoje o professor tá sentada, né? Fazer uma aulinha aí diferenciada pra você. Deixa eu conferir meu microfone aqui, ver se tá tudo ok, tudo certinho. Então, a professora Angélica chegou aí, tá? Quero te convidar a tomar um cafezinho, viu? Você que tá aí, tem café aí, um brinde à nossa aula de língua portuguesa. Você que tá se preparando aí para o DPEM, tá? A professora Angélica quer trazer algumas observações aqui, que é conversar um pouquinho com você sobre algumas possibilidades de prova. A gente sabe que a Banca Sebrasp, né? Que é a banca que nós temos aí. É uma banca cabulosa, ponto. É a banca, né? Vamos dizer assim. É uma das cabulosas, ponto. Vou tratar dessa forma, viu? Por quê? Porque é mesmo, é complicada, tá? A gente tem que, ela nos exige um nível de conhecimento mais elevado, não é verdade? Então, nós temos que realmente ter domínio do conhecimento, domínio do conteúdo, desculpe. Conhecimento do conteúdo, domínio do conteúdo, para que a gente possa literalmente gabaritar uma questão da prova, né? Então, esse negócio de assinar lá, se tá certo, se tá errado, Deus é pai, né? Mas a gente consegue, tá? Professora Angélica, eu gosto de brincar um pouquinho em aula aí. Você que já assistiu a aula minha, ó, um beijo para você, gigante, tá? Para você que não assistiu, sou professora Angélica Vasconcelos, de língua portuguesa, aqui do Vale Brasil Concurso. É uma honra saber que você tá destinando esse tempo aí ao seu aprendizado. Aliás, nós temos que fazer isso direto, né, gente? Todos os dias, nós que estamos aí na luta, não é verdade? De concurso público, nós temos que sentar e destinar um tempo aos nossos estudos diariamente, viu? É verdade. Falo isso com toda convicção do mundo. Porque, ai de mim, se eu não tivesse feito isso lá, né, atrás, que ela tem 13 anos aí já de profissão nessa, né, nessa caminhada juntamente com você aí, com destino a seu concurso público, viu? A sua aprovação aí no concurso público. Bom, vamos lá então conversar sobre alguns conteúdos aí, né, o que você deve priorizar, né, sim, dentro dos itens que a professora Angélica colocou aqui, para que você possa aí, né, sair bem nas questões. Olha só, primeira coisa que eu quero colocar para você, que hoje nós estamos conversando sobre alguns macetes, né, desculpe o barulho aí, tá? Estamos comentando aí sobre alguns macetes de prova. O que que acontece? Olha só, nós temos aí a condição do, lá no nosso cronograma, dos tempos, olha só, tempos e modos verbais, tá? Nós temos isso aí lá no nosso cronograma e a letra deve ter saído daquela beleza, né, porque nem levantar a pessoa já não levantou. Mas vamos lá que nós vamos conseguir associar da mesma forma, viu? Então nós temos emprego de tempos e modos verbais. Aí eu quero dizer para você que está aí o seguinte, olha só, Quando lá na prova acontecer, né, e você já está praticando aí sobre tempos e modos verbais, a questão costuma colocar um verbo destacado, né, e pedir para você avaliar se ela está em um determinado tempo verbal. Lógico que na maioria das vezes, né, quando se trata de tempo verbal, lá o verbo que vem no enunciado não estará na primeira pessoa do singular. Se estiver, a questão está de graça para você, né? A questão está de 0800 para você. Lógico, quando vem lá um verbo destacado te pedindo para avaliar se aquele tempo verbal ali, que se refere àquele verbo destacado, está certo ou não, o verbo vai vir lá para as pessoas do plural, né, primeira do plural, segunda do plural ou terceira do plural. Por quê? Porque a banca entende que você tem dificuldade na conjugação verbal, não é isso? Então o que você vai fazer? Por exemplo, se te deram lá assim, eles, né, machucaram, olha só, os pés, tararã, aí te dá lá a forma machucaram, destacada, desculpe o barulho da cadeira, a forma machucaram, destacada, e vai colocar lá na frente que o verbo se encontra em, por exemplo, no verbo destacado, no enunciado, se encontra no pretérito imperfeito do indicativo. E aí, está certo ou está errado? Eles não te deram verbo aqui na primeira pessoa do singular, não. Eles te deram verbo na terceira pessoa do plural. E aí você, com toda a sua autonomia, com todo o seu domínio de conhecimento, de conteúdo, o que é que você vai fazer? Você vai, como macete, como dica, pega esse verbo aqui, voltá-lo para a primeira pessoa do singular, olha o que você vai fazer, vai voltar para a primeira pessoa do singular, e vai achar como é que se conjuga esse verbo lá na primeira pessoa do singular. Por exemplo, eles machucaram, eu machuquei. Eu machuquei, eles machucaram. Ah, então a forma que dá é essa aqui, ó. Eu machuquei. Isso. O que é que acontece aqui? Ah, eu machuquei, tu machucaste, ele machucou, eles machucaram. Ah, beleza. Voltei e deu essa forma aqui, não deu? Deu. Aí, presta atenção. O que é que você vai fazer aqui agora? Você lembrou o tempo? É muito mais fácil você lembrar o tempo verbal, né, do verbo que acontece no enunciado. Quando você volta para a primeira pessoa, aquele verbo, do que como ele está aqui na íntegra, né? Então, quando você voltou para a primeira pessoa, olha, eu machuquei. A ação foi totalmente concluída. Ah, então aqui eu estou diante do pretérito perfeito, porque é aquele passado onde a ação foi totalmente concluída. Eu machuquei. Fechou a ação ali. Então, a ação foi totalmente concluída. Então, eu estou diante do pretérito perfeito do indicativo. Ah, então será que aqui, essa justificativa que foi dada na questão, que o verbo se encontra no pretérito imperfeito do indicativo, tá certo ou errado? Errado. Você vai marcar lá o quê? O errado. Tá vendo? É isso que você vai fazer. A dica que a professora Angélica tem para você, dentro de tempos e modos verbais, nos verbos que se encontram, né, aí dentro do modo indicativo, é voltar para a primeira pessoa. Agora, você vira para mim e fala assim, Angélica, como é que eu vou saber a diferença de indicativo, olha só, para subjuntivo, olha só, e também, Angélica, para imperativo. Professora, como eu vou saber essa diferença? Misericórdia, você está diante de uma prova que tem um nível de conhecimento, vou até tomar uma água, assim, que vai exigir de você um nível de conhecimento elevadíssimo, preste atenção. O que é que você vai fazer? Você não sabe isso aqui? Pode sair correndo e nem voltar para assistir mais a aula, viu? Pessoa já é que fala a verdade para você. Por quê? Porque o que é o modo indicativo? O modo indicativo é aquele modo onde quando você conjuga o verbo, você conjuga com convicção. Eu machuquei, tu machucaste, ele machucou. Nós machucamos, está vendo como é que foi? Olha a minha certeza da conjugação, está vendo? O modo indicativo é o modo da certeza. Quase que eu caio da cadeira. Da certeza, está vendo? Ok, beleza. Agora, o subjuntivo, e preste atenção nessa certeza do indicativo, que ela acontece tanto no presente, quanto no pretérito e no futuro, ou seja, você está diante de algo que está acontecendo, você conjuga com certeza, com convicção o verbo. Você está diante de algo que já aconteceu, você conjuga com certeza. E você está diante de algo que ainda acontecerá, você conjuga com certeza. Está vendo como é que funciona? Pois é, então é assim que você vai fazer, viu? É assim que nós sabemos que estamos diante do modo indicativo. Agora, nós estamos diante do modo subjuntivo, Angélica. Deus é Pai. Como é que eu sei esse modo subjuntivo? O modo subjuntivo é o modo da possibilidade. Olha só, o modo da possibilidade. O que é isso, Angélica? É aquele modo onde as ações são possíveis de acontecer. Detalhe, o subjuntivo é conjugado com o auxílio das palavrinhas. Que, se ou quando, viu? Pois é, isso aí é para te ajudar aí. Que eu estude, se eu estudasse, quando eu estudar. Viu como é que funciona aí? Entendeu? Top demais, né? Pois é, isso aí é para você gabaritar provas, viu? Macetes aqui, dicas do lado de cá. Preste atenção nos tempos e modos do verbo para você poder gabaritar uma questão de sua prova, ok? Beleza. Aí você vai para o modo imperativo. O que é o modo imperativo? É o modo da ordem, do desejo, do pedido. Por exemplo, faça silêncio, cale a boca, assista a aula, preste atenção. Não desista dos seus sonhos, tá vendo? Fique quieto, fique aqui, saia já. Viu como é que funciona? Beleza. Não é à toa que os verbos no imperativo são verbos que denotam exclamação, tá? Eles precisam aí ser pronunciados com o tom exclamativo porque você está dando uma ordem. Deus te abençoe, Deus te ajude, tá vendo? São coisas, ou pedido, né? São coisas que você denota ali com convicção também, mas com a condição de quê? Estar exclamando. Estar dando ordem, desejando alguma coisa nessa situação, ok? Beleza. Agora, antes da gente mudar para o nosso próximo tópico aí, enquanto a professora ainda sentada, né? Apaga, porque nós estamos bem em casa, né? Nós estamos bem à vontade aí nessa nossa aula de hoje. O que que acontece? Professora Angélica quer conversar com você o seguinte. Você está aí, está assistindo essa aula, né? Preparatória aí essa aula de 0800, vamos brincar assim, né? Essa aula 0800 aí para você, para você poder aí atribuir mais um pouquinho de conhecimento aqui no canal do Vale Brasil Concurso. Você que está aí, então, que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações para você poder receber notificação de aula gratuita diariamente, tá? Tudo pela sua aprovação, tudo aí para estar junto com você até, se Deus quiser, você conseguir ser aprovado no concurso público, viu? Então, olha só, professora Angélica está aqui lutando com você para você ser aprovado. Então, como é que a professora Angélica fala? Inscreva aí no canal, viu? E aperte o sininho das notificações. A gente chega até a embolar, né? Que é tanta coisa que a gente tem que falar, não é verdade? Aula e aí vai fazer os momentos propaganda ali. Um momentinho aí é entretenimento, não é verdade? Então, agora a gente vai falar o seguinte. Continuando aí, né? Para você que está se preparando aí para esse conteúdo, para essa prova do DPEM. Continuando aí hoje, cuidado, tá? Tem um outro detalhe muito interessante, que é sobre o adjetivo Angélica, mas você vai falar de adjetivo, a classe que exprime em característica, uma frase que é tão mamãozinha com açúcar, pois é. A classe que é mamãozinha com açúcar, mas lá na prova, na hora de você julgar um item, essa classe mamãozinha com açúcar pode não ser tão mamão com açúcar assim, não. Entendeu? Tá mais para o giló, não sei se todo mundo gosta, né? Porque é para o mamão com açúcar. Então, preste muita atenção no que a professora Angélica vai conversar com você aqui. Olha só. O adjetivo, ele é a classe que qualifica. Isso aí a gente está cansado de saber, principalmente você que está aí, que com certeza está se preparando para o DPEM, já deve estar, né, vamos dizer assim, mais evoluído no quesito estudo para concurso público. Então, o que que acontece? Você está aqui diante do adjetivo. O adjetivo é a classe que caracteriza, né, indica característica aí de qual classe. O adjetivo caracteriza, Angélica, qual classe gramatical? Única e exclusivamente o quê? O substantivo. O adjetivo é a classe que caracteriza o substantivo. Então, muito cuidado com isso. Por que que eu expus isso para você? Lá num contexto de prova, pode te dar assim, né, vem um contexto lá gigante, caiu até a tampa do meu pincel, e coloca assim lá, amor de mãe. Ou melhor, vou piorar um pouquinho aqui, né, piorar assim, entre as, só para você poder entender. Vem lá assim, ó, é, viagem, né, de manhã, por exemplo. Aí, o aluno pensa assim, uai, viagem é verbo, viagem de manhã, né, sim, a viagem, o que é viagem? O aluno não sabe o que significa a palavra viagem, qual é a classificação da palavra viagem. A palavra viagem é um substantivo, aí lá te pede para avaliar se isso aqui que está destacado, é um, se tem função de um adjetivo, olha só. Aí você vai entender o quê? Os adjetivos qualificam, caracterizam única e exclusivamente o substantivo. Aqui na palavra viagem, você tem substantivo. Então, aqui, isso aqui, uai, Jélio, isso aí é um adjetivo? É, isso é uma locução adjetiva, que é contada como adjetivo da mesma forma. Então, aqui, você tem uma locução adjetiva, ou seja, você teve um adjetivo, é contado da mesma forma, viu? E isso aqui está qualificando o substantivo anterior. Agora, o grande B.O. de prova é o quê? Olha o contexto de baixo. Viajei de manhã. Olha aí. Neste segundo contexto, você não tem uma locução adjetiva aqui. Por quê? Porque a palavra que está aqui embaixo é um verbo. Então, o que você tem aqui é uma locução adverbial. Por que eu estou expondo isso para você? Porque na hora que o seu psicológico estiver lá na PQP, e você precisa associar para gabaritar a questão, uma bobeira dessa aqui pode travar a sua aprovação. Pode travar o seu desempenho em língua portuguesa. Por quê? Parece a mesma coisa, preposição mais substantivo aqui. Temos uma locução nos dois exemplos. Só que o que aconteceu aqui é substantivo e o que aconteceu aqui é verbo. Ok? Pois é. Entendeu aí? Ligou no bizu? Beleza. Deixa a professora Angélica te falar uma coisa agora. Olha só. Você que está aí, que está assistindo essa nossa aula de hoje, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a professora Angélica no Insta dela. Tá? Meu Insta está liberado para você. Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto, viu? Para você poder, né, dialogar comigo. Aí, professora, você falou sobre isso lá na sua aula, mas eu não entendi direitinho. Beleza. Nós vamos dialogar no direct de forma muito bacana que o nosso intuito aqui, não só o meu, como todos os professores da equipe do Vale Brasil Concursos, é estar com você até a sua aprovação, viu? Então, esse é o nosso principal objetivo. Gabaritar juntamente com você, né? Pois é. Então, olha só. Qualquer dúvida que tiver, pode me procurar no meu direct, no meu Instagram. Já falei aí, né? Está liberado para você e a gente vai dialogar. Outra dica agora. Vamos lá. Cuidado, tá? Lá na prova, eles podem colocar assim, ó. O aluno estudou e não passou. Olha só. Exemplo bobo, né? Aí, pede assim, está lá destacada. A palavra destacada exerce a função de conjunção, olha só, deixa eu colocar aqui, peraí. Exerce a função, ficou muito ruim, né? Exerce a função de conjunção aditiva. E aí? Certo ou errado? A palavra destacada exerce a função de conjunção aditiva. O que você vai, Gabarita? O que você vai assinar lá? Que está certo ou que está errado? E aí? Vou te dar um segundo para pensar enquanto eu tomo uma água. Vamos lá. Te convida aí, viu? Um brinde aí. Vamos beber água, viu, gente? Muita água, tá? Principalmente se você for do tipo da professora Angélica, assim, que fala quase... Fala 24 horas praticar, mãe, né? Até dormindo a gente está falando. Entendeu? É assim que funciona. Olha só. Então, o aluno estudou e não passou. E aí? Você está diante de uma conjunção aditiva. Certo ou errado? Aô, concurso do DEPEN. Não é assim? Chega na gente, DEPEN. Vamos lá, então. E aí? Estudou e não passou conjunção aditiva? Não. Olha aí. Se você é daquele aluno que rotula decoreba, cuidado com isso, tá? Porque as instituições de concursos públicos da atualidade... Ó, vou dar um X aqui. As instituições de concursos da atualidade no quesito conjunção, elas exigem muito além desse primeiro passo que é o decoreba. Por quê? No que diz respeito à conjunção, além de decorar, o que você também tem que fazer? Você também tem que associar o sentido. Porque se você não interpretar, você costuma dançar. E quando você adquire o curso do Vale Brasil Concurso, estuda comigo lá sobre conjunção de forma isolada, né? Que tem o curso de língua portuguesa isolado lá. Ou dentro de qualquer preparatório que a gente vende no site. Você tem todas essas dicas lá dentro do conteúdo de conjunção. Então, escuta. Aqui nós não temos conjunção classificada como aditiva, né? Assim como a professora Angélica já até colocou um X de todo tamanho ali pra você. Por quê? Preste atenção no exemplo e é uma pegadinha de prova. O aluno estudou e... Olha aí. E não passou. Olha o não ali. Ajudando você a entender que você teve uma ação oposta à outra. Angélica, mas a conjunção E aconteceu aqui, professora. Pois é. Aí vai o bisu da prova pra você. Toda vez que você visualizar a conjunção E no exercício, substituir pela conjunção mas... Visualizou o E e substituiu pela conjunção mas. Se houver sentido nessa substituição, você não está diante de uma conjunção aditiva no E. Você está diante de uma conjunção com valor adversativo. Cuidado com isso. Ouviu? Muita calma nesta hora porque eu estou falando a verdade pra você. Assim como a conjunção E, que substituída por mas, tem valor adversativo e não aditivo, acontecem outras pegadinhas mais, viu? O professor Rogério colocou uma pra você aqui. Nas nossas próximas aulas aí, nos nossos próximos encontros aqui, a professora Rogério vai falando sobre mais dicas aí pra você. Ok? Preste atenção em outra coisa agora. Pontuação também é questão de prova, né? Toda prova de concurso público aí, seja ela, né? A nível de SEBRASP ou a nível de instituições, por exemplo, a OCP, FUMAR, que tem questões de múltipla escolha. Cuidado! Todas as instituições trabalham o quesito pontuação. E o que mais nós vemos aí, né? Na banca preparatória pro DPEM, a banca que faz aí, né? A prova neste concurso público. O que a gente mais vê aí é pontuação. Lógico, pontuação tá em todas. É atualidade, concurso público. Vão brincar assim, né? No quesito português. Até dentro de língua portuguesa tem atualidade. Atualidade é a pontuação, né? Sempre caiu e vai continuar caindo. Então, o que que acontece? É... Você tem pontuação. Como a banca cobra, professora Angélica? A banca cobra da seguinte situação, da seguinte forma. Te pedindo geralmente pra fazer a substituição de um sinal por outro sem que haja perda de sentido. E aí, professora? Como é que eu vou fazer essa substituição de um sinal por outro sem que haja perda de sentido? Estudando a condição da pontuação. Não tem outra situação pra isso. O que que você vai fazer? Você vai pegar a pontuação. Por que que eu tô falando isso? Essa condição de substituir um sinal por outro e você tem que ter domínio do conteúdo, né? Que Césped Sebrás exige de você domínio do conteúdo. O que que você vai... Por que que você tem que estudar o negócio todo ali pra você saber? Por exemplo, as vírgulas isolam... Vou dar uma dica pra você. As vírgulas isolam aquilo que nós chamamos de aposto. Você sabe o que que é aposto? Aposto é uma expressão, é explicativa, né? Que explica algo que está aqui, ó, né? Um substantivo que tá aqui, ó. Logo antes aqui. Ou também depois, né? Geralmente vem antes. Explica um termo que está antes dele ali. E veio entre vírgulas. Uma regra do uso da vírgula. Agora preste atenção no que a professora Angélica vai colocar pra você. Os travessões também podem isolar aposto, que é aquela expressão explicativa, que explica o termo que veio antes. Os travessões, olha aí. O travessão também pode isolar esse tipo de condição. Por que que você precisa ter domínio da pontuação toda? Pra quando chegar numa hora dessa de colocar lá na questão assim. As vírgulas foram usadas para isolar um aposto e podem ser substituídas pelo travessão. E aí, você vai marcar certo ou errado? Se você souber, porque você estudou pontuação, porque você visualizou todo o conteúdo, ok, ótimo. Você vai conseguir abaritar. Mas se você não souber, se você for daquele aluno ou daquela aluna que pensei, pontuação, sistema, mão com açúcar, eu não vou nem estudar isso não. Tem que associar, gente. Sabe o que a gente tem que fazer? Ler o edital, ler outros editais, visualizar o que está em alta na internet. A internet vem rodeadas de artigos que falam de coisas, de itens na língua portuguesa que estão em alta em concurso público. E a pontuação é um deles. Então, vamos abrir o olhão de Tandera aí. A gente precisa fazer isso, viu? Beleza. Outra coisa. Reorganização da estrutura de orações. É outro tópico que consta no edital, que consta no nosso cronograma programático aí no que diz respeitar a língua portuguesa. E aí, a professora Angélica vai conversar com você sobre essa reorganização da estrutura. Presta atenção. Quando você troca uma conjunção por outra, dentro do contexto ali, você está reorganizando o contexto. Sem que haja perda de sentido, você está avaliando uma reorganização de contexto. Quando você troca uma voz ativa para a voz passiva, você trabalha essa reorganização. Quando você usa palavras sinônimas, tem muito disso no CESP e SEBRASP, na banca, né? Na banca SEBRASP. Cobra muito esse negócio de significação. Quando pede para ver sinônimo, né? Trocar aí a palavrinha por outra semelhante, sem que haja perda de sentido. Palavras sinônimas, né? Gente, é que dá vontade de sair correndo, porque tem palavra que não é de Deus, sinceramente. Mas você está reescrevendo, você está reorganizando. Então, isso é você reorganizar. É você trocar, ver a troca das palavras sem que haja perda de sentido, né? Reorganizar o período ali, sem perder o nexo, né? É assim que a gente vai visualizar. Agora, a professora Angélica vai fechar esse nosso encontro de hoje, falando sobre, rapidinho aqui, falando sobre a colocação pronominal, que é outra coisa que tem no nosso cronograma e a banca gosta de cobrar isso. Eu vou falar hoje sobre ênclise, olha só, e sobre mesóclise. Olha o que eu quero conversar com você aí, ênclise e mesóclise, tá? Presta atenção. Nas duas situações, você que já é concurseiro, óbvio, você está estudando aí, você já sabe, não acontece o termo atrativo. O que é termo atrativo? Quais são as classes? Pronome, advérbio, preposição e o quê? Conjunção, né? Isso em frases declarativas. Os termos atrativos são essas classes. Então, tanto na ênclise quanto na mesóclise não acontece isso. Mas eu quero o termo atrativo. Mas eu quero que você preste atenção numa seguinte situação. Nas duas, para eu diferenciar ênclise de mesóclise, eu tenho que saber o tempo verbal. Então, escuta, quando eu tenho ênclise, eu tenho o verbo no presente ou no pretérito, para que eu possa colocar o pronome aqui depois dele, o pronome oblíquo, e fazer a ênclise. Então, o que é a ênclise? É o pronome depois do verbo. Mas este verbo aqui tem que estar no presente ou no pretérito. Agora, para eu fazer mesóclise, olha o que é a mesóclise. A mesóclise é o pronome no meio do verbo. Mas, para eu fazer mesóclise, o meu verbo aqui tem que estar em uma das formas do futuro. Então, preste atenção, você só faz mesóclise quando o verbo está em uma das formas do futuro. Não está no futuro, o verbo está no presente ou no pretérito, você vai fazer ênclise. Combinou? Fechou? Então, tá bom. Professora Angélica, despede você. Te convidando aí, ainda dá tempo de você adquirir o nosso curso lá na nossa plataforma, viu? E estudar aí. Às vezes você não quer adquirir o curso todo também, quer disciplina isolada. Nós te oferecemos disciplina isolada na plataforma do Vale Brasil Concurso também, viu? E é isso, tá? Professora Angélica, eu deixo um abraço para você. Vai estudar, vai pensar na sua aprovação. Na verdade, quanto mais a gente associa aprovação, 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 mais força a gente tem para poder gabaritar e estudar isso aí, viu? Então, ó, um beijo para você e professora Angélica volta depois com mais dicas aí, fechou? Grande abraço para você e bons estudos. Fui, tchau, tchau!